Bom dia gurizada, tudo beleza? Hoje é 13 de maio 2017, sabadão chuvoso Vamos fazer um vídeo aí falando de um assunto que muita gente me pergunta no whatsapp, no facebook Nos próprios comentários do youtube É um assunto que a gente já falou em outro vídeo aí, mas não custa sempre ir atualizando, certo? Pessoal que quer comprar o primeiro ômega aí, sempre pede algumas dicas do que deve ser considerado na compra do ômega Então eu vou começar do seguinte Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a diferença dos perfis pra quem quer comprar um ômega, certo? Lá eu dou dicas de como, qual a quilometragem que se roda, quando que tu roda Se é final de semana, se é pra uso diário, enfim Os cuidados que se deve ter Então o objetivo do vídeo hoje, na realidade é falar sobre o que deve ser considerado na compra de um ômega Vamos lá então, independente da motorização, pessoal, certo? O que se deve cuidar? Primeiro lugar, não se deixe levar pelos acessórios Pra muita gente é importante ter um painel digital, um teto solar Independente da motorização Daqui a pouco eu quero um ômega 2.0 aí Que ele tenha teto solar e que ele tenha farol de neblina, certo? Querendo ou não, isso não pode atrapalhar na compra Primeiro lugar Tire da cabeça a questão dos acessórios, certo? Vá em busca de um carro que seja íntegro O que eu quero dizer como íntegro? Pode, tu vai encontrar na busca de ômega ou qualquer outro carro antigo Tu vai encontrar carros que estão ali com pequenas batidinhas, arranhões Esse tipo de coisa Querendo ou não, vai se comprar um carro acima de 20 anos Ele tem marcas do tempo Não adianta, isso é inevitável Então não preste atenção em pequenos riscos Esse tipo de coisa é a idade do carro Não adianta o preciosismo na compra E ter esse preciosismo na compra de um ômega Dê atenção pro carro se ele é lacrado Se ele nunca foi batido Se ele é um carro que ele é íntegro de lata Veja os pontos aonde que dá pra identificar Que ele tenha sido um carro batido Dê atenção a isso Veja em um segundo momento Se ele recebeu muitos retoques E se esses retoques foram bem feitos Ou seja De acordo com a idade, o que é óbvio Muitos proprietários já fizeram retoques nos seus carros Só não Pegue aquele que tenha muito retoque Muita disparidade de pintura Certo? Não pegue esse carro Tu vai se incomodar Porque Tu vai ter que dar um banho completo no carro E daqui a pouco não é esse o objetivo Então Quanto a Chapeação, digamos assim Preste atenção se ele não é um carro batido Se ele é um carro íntegro Veja os pontos aonde que tu pode identificar Se ele foi batido ou não Na frente Nas portas As colunas Porta-mala Esse tipo de coisa Olha o assoalho do carro Atrás Atrás No porta-mala Olha se ele não é todo torto Todo enferrujado Muitas vezes O que que eu costumo Lá Costuma acontecer Lá atrás onde fica o estepe Tem um suspiro Tem uma entrada de ar ali Com o tempo ali Vai ficando enferrujado Pode ficar muito sujo Esse tipo de coisa Dá uma olhadinha ali Tira o carpete Olha como é que tá o carpete Olha como é que tá embaixo do carpete No porta-mala Muito importante Leva o carro Num posto Ou num mecânico Onde que tem um elevacar Pra dar uma olhada Embaixo do carro Ver se ele não é um carro Que ele já foi rebaixado E pode ter muita batida Muita pancadinha Ter o carro rebaixado Nessa hora É um preciosismo Que tu pode abrir mão O carro pode ter sido rebaixado Mas daqui a pouco O proprietário cuidava Enfim Tu Vai andar no carro Ele é um carro confortável Mas dá uma checada Embaixo dele Não deixa de olhar embaixo Ver se tem Se não tem nada muito batido Batido com força É esse tipo de coisa Deixa eu só Pegar uma saída aqui Que tá O trânsito tá Complicado Se o carro foi rebaixado Veja se ele não tem proteção nenhuma De chapas Que o pessoal costuma fazer Se ele não tem buracos de marca Dessas chapas Talvez na hora de vender O cara resolveu tirar Esse tipo de coisa É bem comum As proteções de plástico Daqui Das caixas de roda Dianteira Quando o carro é rebaixado Costuma se tirar Ou quando ele é muito rebaixado Principalmente ômega Costuma se tirar Aquelas capas ali Então cuide Ver se tem elas Não que elas estejam Íntegras Mas que elas estejam No lugar Isso é É importante Porque É importante Para o visual Do carro Quanto a Lataria Seria isso Dar uma checada Nas lanternas Nos faróis Nos piscas Não obrigatoriamente Eles Eles precisam Ser originais Mas que eles tenham Que eles sejam De uma marca boa Sejam bem cuidados Não por exemplo Assim Ah eu tenho A lanterna traseira Uma é de uma marca Tal E tá mal cuidada A outra Tem um buraco Que parece que Levou um tiro Pô Isso entrega Os cuidados Do cara Então que ele tenha Duas lanternas De baixo custo Mas que as duas Estejam ali Né A mesma coisa Para os faróis Os piscas Sabe Que sejam Pelo menos Homogêneos Digamos assim Quando tu acender O farol Para testar O carro Ver se ele vai Manter uma Luminosidade Homogênea A mesma coisa Serve para os faróis De neblina Se você encontrar Eles originais Joia Sorte Show de bola Mas dê uma olhada Para ver se está homogêneo Não pela marca em si Mas para ver Que o dono anterior Ou os donos anteriores Tinha um certo cuidado Com o carro Certo Cheque o parabrisa Para ver se o parabrisa É um parabrisa Original Ou de uma marca boa O que costuma acontecer Quando o ômega É rebaixado Como ele faz Muita força Na frente Os parabrisos Costumam Trincar Muitas pessoas Já passaram Por isso Então dê uma olhadinha No parabrisa Para ver se ele já Não foi trocado Não que isso Entregue alguma coisa Mas Se não for original Pergunte para o proprietário Se ele sabe O que aconteceu Se ele está há muito tempo Com o carro E ele pode te dar Mais informação Sobre isso Certo pessoal Quanto ao interior Do carro Cheque todos Os acabamentos Veja se a moldura Não está quebrada Se não faltam Muitos botões Veja a iluminação Dos botões Sabe Ligue o painel Veja se não está Faltando nada Ao painel Dê uma olhada Na tapeçaria Do carro Chão do carro Os bancos As laterais Os difusores De laterais Dos ômegas Que costumam Dar muito problema Tanto ômega Quanto suprema Dê uma checada Nisso Dependendo do carro Se ele é um carro Muito bem conservado Alguns detalhes Tem como deixar passar Um difusor Que esteja trincado Quebrado Ou daqui a pouco Tem um botão Com problema Ou daqui a pouco A moldura Está quebrada Mas se ele é um carro De procedência Não deixe de fechar negócio Por causa disso Isso ainda tem solução Com baixo investimento Só precisa de um dono Daqui a pouco O dono cuida do carro Mas não cuida tanto Assim Mas ele é um carro Que tem potencial Como a gente costuma dizer Certo Veja o desgaste Dos bancos Principalmente Os bancos dianteiros Certo Isso também Não é empecilho Para fechar negócio Se for um carro Muito bem cuidado O que pode acontecer Se for o desgaste Na lateral Dos bancos Principalmente No banco Do motorista Se tiver rasgado Não olhe com maus olhos Certo Isso pode acontecer Depende do uso E independe É independente Da quilometragem do carro Tu pode ter um carro Com 60 mil quilômetros Ou 200 mil quilômetros E ambos estarem Com o banco rasgado Porque o de 200 mil quilômetros Rodava muito em estrada O de 60 mil Rodava muito em cidade Vocês entendem a A comparação Então Se é um detalhe Relacionado a Banco rasgado Se não for muito Se ele não está quebrado E o carro estiver bem Desconsidere isso Pense que você vai arrumar E tem como Tem o tecido lateral Para o banco de ômega Ele existe Ou até mesmo Se você quiser Comprar num desmanche Para trocar Não tem problema Não deixa de fechar Negócio Quanto a mecânica Dê uma conferida Na suspensão Vê se o carro É um carro firme Se tu não quer Ter um carro rebaixado Vê se Ele está Numa altura Original Ou próxima Do original Porque Quando tu for Transferir o carro Em muitos CFCs Muitos Órgãos Do DETRAN Aqui Entidades Que fazem A transferência CFC Não Me desculpem São os CRBAs Me perdoem Pela gafe Muitos Complicam Principalmente Com ômega Por ele Já ter um design Mais Principalmente A traseira Que engole A roda Digamos assim Certo Então Muitos Desses lugares Têm um certo Preconceito Ou que Preconceito Não Desculpa Eles já vão Olhando Dizendo que Não vai Passar Na vistoria Certo Porque o carro É rebaixado Então Tome cuidado Veja se As molas Não estão Muito cansadas A não ser Que você esteja Sabendo disso Para depois Fazer A troca Para fazer Uma transferência Enfim Desculpa Dê uma olhada Se ele está Firme Para andar Se não tem Uma folga Em barra De direção Esse tipo De coisa Vai embaixo Do carro Perde alguns Minutinhos Dá uma Checada Dá uma Forçada Dá uma Conferida Em pivô Esse tipo De coisa Depois disso Mecânica Hoje em dia Me perdoem Os amigos Que são Mais puristas Mas Todas As motorizações De ômega Requer Cuidados Em específico A versão 3.0 Motor alemão Certo Hoje em dia A reposição De peças De qualidade Para essa Configuração Não é fácil Não estou dizendo Que é impossível Estou dizendo Que não é fácil Então Para esse motor Tem que ter um pouco Mais de cuidado Verificar os vazamentos Ver se é um carro Que tem Um sistema De arrefecimento Mais Em dia Enfim Obviamente Isso deve ser Seguido Para todas As motorizações Dá uma Checada Se não tem Vazamento Se não está Faltando Alguma coisa Relacionada A digamos Acabamentos No cofre Do motor Verificar Se caso Tu não queira Ou caso Tu queira Enfim Se isso é indiferente Verificar Se o carro Já teve GNV Ou não Certo Algumas vezes Tu consegue Ver isso Através Do cofre Algumas Instalações Ou Ex-instalações Querendo ou não Ficam marcas Tem como saber Se teve ou não De fato GNV No carro Certo Essa questão De velas Cabos de velas E filtros Isso tu não Tem que te importar Mesmo que o proprietário Tenha trocado Quando tu pegar o carro Tu vai trocar Isso é inevitável Tu quer conhecer o carro E nada melhor Do que começar Por uma manutenção Preventiva básica Certo Mas é sempre bom Dar uma checada Porque isso entrega Os cuidados Que se tinha Com o carro Mecanicamente Cada motor Do ômega Tem as suas especificidades Não tem como dizer Que algo pode estragar Ou não Mas Preste atenção Obviamente Como eu disse É difícil Sensor do fluxo de ar Se válvula termostática Não está travada Esse tipo de coisa Bobina É algo que pode estragar Não tem como Se ter certeza Pegue o carro Para dar uma volta Depois que tu sentiu O carro Quanto a suspensão Presta atenção No motor dele Veja se ele faz Algum barulhinho Dá uma esticadinha Numa segunda marcha Numa terceira marcha Certo Vê se ele não está Fazendo nenhum barulho Específico Se não está acendendo Uma luz de injeção Eletrônica Certo Vale a pena Tomar esse cuidado Tu quer comprar O teu bem Tu quer um carro Um pouquinho melhor Digamos assim Tu quer encontrar Um ômega Que esteja apto As tuas condições Digamos assim Então vale a pena Fazer esse check-up Digamos assim Certo? Presta atenção Se a temperatura dele Vai estar boa Dê uma checada No sistema de arrefecimento Se tem fluido Se a água está muito suja Só cuide isso Vá anotando Faça um checklist É importante Fazer esse tipo de coisa Ligue o ar condicionado Veja se está funcionando Vê se o ar quente Está funcionando Vê se o ar quente Não está isolado Esse tipo de coisa Se o ar quente Está isolado Se o ar não está funcionando Isso é o motivo Para tu pedir um desconto No carro Caso tu tenha interesse Certo? Mas é importante cuidar Ligue o ar condicionado Bota a funcionar Vê se está gelando Bota o ar quente A funcionar Vê se está esquentando Certo? Freio Para aqueles que tem ABS Façam testes Anda um pouquinho mais forte Pisa com tudo no freio Vê se vai tremer o pedal Não pode arrastar pneu Vê se não tem luz acesa No painel Façam esses testes Isso é importante Vamos testar Os bolachões Digamos Tenta dar uma arrancadinha Um pouco mais forte Vê se tu vai sentir Algum soco Na região central No túnel Vê se tu vai sentir Algum soco Tenta arrancar Um pouco mais forte Com o carro Dá uma olhada embaixo Para ver se os bolachões Estão bem Mancal Vê se o coxinho Do câmbio Não tem folga Se o coxinho Do câmbio Está com folga Muitas vezes O próprio bolachão Já está detonado Esse tipo de coisa Tem como testar Pede paciência Para as pessoas Que forem te mostrar o carro Certo? Porque tu quer dar uma olhada Confere tanque de gasolina Se não está amassado Se não foi já Reformado Isso é importante Tanque de gasolina De ômega É caro Independente da versão E hoje em dia Se encontra mais de plástico O original Está mais difícil Então é importante Cuidar esses pontos Enfim Acho que eu já Falei aí O que pode se cuidar O que deve se cuidar Relacionado ao ômega Sempre tem bastante coisa Pessoal Mas eu acho que Essas dicas aí Elas estão sempre Se renovando Elas nunca são A gente sempre melhora Com o tempo A gente vai aprendendo A identificar Determinados problemas Na compra de um carro Isso é determinante Para a gente Comprar ou não o carro A gente vai ficando Um pouco mais chato Durante o tempo Com o passar do tempo Mas eu acho que Essas dicas aí Valem a pena Monte um checklist Se tu quiseres Comprar um ômega E quiser seguir aí A minha dica Monta um checklist Assiste todo o vídeo Organiza E vai atrás do carro Pessoal É importante Tu seguir Uma linha Para comprar o carro Certo? Espero que Espero que Espero que vocês Tenham curtido aí Assistido o vídeo Espero que vocês Curtam as dicas aí Deu um probleminha Aqui no trânsito Agora Me perdoem Pela gaguejada Certo? Mas é isso aí pessoal Quem tiver mais dicas Daqui a manhã A gente monta Um outro vídeo Renovando Me desculpem Se eu esqueci De alguma coisa Posta nos comentários Que eu vejo No que eu posso ajudar Se for de meu conhecimento Certo pessoal? Fiquem com Deus Um grande abraço Até mais